Doença de Huntington. Fica até o final desse vídeo que você vai entender um pouco sobre a Coreia, que afeta principalmente adultos. Olá, eu sou Caio Brusaca, médico geneticista. Estou encantado em tê-la aqui no meu canal. Para receber todos os vídeos genéticos em primeira mão, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vídeo de hoje, doença de Huntington, ou também conhecida como Coreia de Huntington. Quando a gente fala em doenças genéticas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é infância. Realmente, dentre as mais de 6 mil doenças genéticas, 80% afeta crianças. Mas existem algumas doenças genéticas que afetam adultos. E hoje iremos falar sobre doença de Huntington. A doença de Huntington é caracterizada por um sinal que é a Coreia. O que é Coreia? Coreia é movimentos involuntários. Seja da cabeça, dos braços, do corpo. E é o primeiro sinal e o mais importante na doença de Huntington. A Coreia, como a gente entende, nada mais é do que esses movimentos involuntários. É a primeira coisa que nós vamos pensar em doença de Huntington. A doença de Huntington manifesta-se principalmente com alterações psiquiátricas, neurológicas. Afeta diretamente a vida de uma pessoa com doença de Huntington. Ela manifesta-se por volta da sexta década de vida, entre 50 e 60 anos. Pode manifestar com 40, pode manifestar até um pouquinho mais tarde. Mas, via de regra, durante este período. Na doença, na Coreia de Huntington, nós observamos algumas peculiaridades. Por exemplo, eu estava falando sobre doenças psiquiátricas. A depressão é extremamente comum e até mesmo alterações de personalidade na doença de Huntington. E isso a gente precisa de um cuidado multiprofissional. Apesar de ser uma doença genética, ela é multissistêmica. Ela afeta várias e várias áreas do corpo da pessoa com doença de Huntington. O que acontece? No consultório genética, quando atende uma pessoa com doença de Huntington, é um familiar que vai levar, seja filha, seja irmãos, ocasionalmente até mesmo os pais. Só que a pessoa já é mais velha. Ela tem alteração genética que causa a doença de Huntington. Essa alteração, ela é o que nós chamamos de autossômica dominante. O gene relacionado à doença de Huntington é o HTT, que está relacionado a uma proteína chamada hantintina. A hantintina é importantíssima na formação e na manutenção do sistema nervoso central. Tanto é que as principais manifestações da doença de Huntington são neurológicas. Outra alteração que é muito comum é o quadro de demência. O quadro de demência é muito comum na pessoa com coreia de Huntington. Além do quadro de coreia, tem o quadro psiquiátrico e ainda tem o quadro de demência. E isso é progressivo. O maior problema das doenças genéticas, ou elas são estáticas, como por exemplo nas principais alterações cromossônicas, mas na doença de Huntington, ela vai progredindo com o tempo. Ou seja, esse quadro vai evoluindo. E a gente precisa fazer muitas coisas para poder mudar ou melhorar a qualidade de vida da pessoa com doença de Huntington. E a primeira coisa que a gente precisa é de diagnóstico. Como eu falei, o HTT, ele é um gene que está relacionado a um fenômeno na genética, e nós chamamos de expansão de tripletos. Que é a mesma coisa que acontece lá no FMR1, lá do X-Fragil. Mas aqui é importantíssimo, porque a gente vai conseguir entender várias situações que é comum na doença de Huntington. Se você está assistindo o vídeo até aqui, coloca aqui nos comentários com quantos anos você recebeu o diagnóstico de doença de Huntington. Quando a gente fala em gene HTT e expansão de tripletos, expansão de tripletos está relacionado diretamente com um fenômeno chamado fenômeno da antecipação. Por exemplo, a gente tem uma quantidade de tripletos normal. Para ter doença de Huntington, a quantidade de tripletos tem que ser maior. Ou seja, a pessoa tem mais tripletos nesse gene. E de uma geração para outra é possível aumentar a quantidade de tripletos. Esse fenômeno que nós chamamos de antecipação vai impactar na idade de aparecimento da doença de Huntington. Como eu falei, por volta da sexta década de vida, entre 50 e 59 anos. Mas se numa geração a gente tem uma quantidade de tripletos e na outra tem mais, esse aparecimento de idade é antecipada. Isso nós chamamos de fenômeno de antecipação, que é muito comum na doença de Huntington. Assim como nas outras doenças de expansão de tripletos, por exemplo, nas ataxias hereditárias. Por isso, mais uma vez, o diagnóstico é fundamental. A partir do momento que nós temos o diagnóstico, a gente já consegue trabalhar com os outros profissionais e as outras especialidades médicas para melhorar a qualidade de vida sua, ou do seu filho, ou do seu irmão. Lembrando que a doença de Huntington atinge igualmente os dois sexos. É uma doença autossômica dominante. Mais uma vez, a gente tem que repetir. A doença de Huntington é uma doença de penetrância completa. Quem tem aumento da quantidade de tripletos no GNHTT vai ter doença de Huntington. Isso não é dúvida. Por isso que a gente precisa fechar o diagnóstico. Por isso que você tem que procurar um médico geneticista. Você não pode ficar postergando essa busca por essa especialidade. Por quê? Mais uma vez, você vai estar com um neurologista, vai estar com um psiquiatra, mas muitas das vezes você não está com o diagnóstico. Com o diagnóstico é muito mais fácil tratar. É muito mais fácil melhorar a qualidade de vida sua. Por isso, eu digo, doença de Huntington precisa de testes genéticos, precisa de aconselhamento genético. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais e mais pessoas que também precisam saber sobre doença de Huntington. Quando a gente fala em sinais e sintomas de doença de Huntington, a gente vai falar principalmente de Coreia, demência e alterações psiquiátricas. Mas a gente tem algumas alterações muito típicas e fazem parte do nosso acompanhamento e nossa avaliação da doença de Huntington. Tipo, para haver progressão. Um sinal que é muito típico na doença de Huntington é diminuição dos movimentos sacádicos. Quando você vai no médico geneticista, ele vai avaliar o movimento dos seus olhos. Por exemplo, eu estou olhando para esse lado, estou olhando para esse lado, estou olhando para cima, para baixo, para cima, para baixo. É muito comum a desordem ou a alteração dos movimentos oculares. Por isso, mais uma vez eu digo, nós temos que avaliar essa situação que é a doença de Huntington. Durante muitos anos, quando nós tínhamos o diagnóstico de doença de Huntington, nós tínhamos, entre aspas, uma sentença. Ah, você tem uma doença genética, neurológica, progressiva, sem tratamento específico e que apenas há suporte. Hoje, nós temos muita coisa para fazer com uma pessoa com doença de Huntington. Hoje, já temos tratamento específico para essa doença. Mais uma vez, eu digo e repito, é importantíssimo esse diagnóstico porque a gente pode oferecer tratamento. Durante muito tempo, nós não tivemos a possibilidade de tratar quantas pessoas com doença de Huntington nós perdemos por falta de tratamento, por falta de um remédio. Mas agora já é possível a realização de um tratamento específico para a doença de Huntington. Claro, além do suporte, além de toda a medicação que nós vamos ter com a parte psiquiátrica, com a parte neurológica e dentro de um grupo, uma equipe multiprofissional, fazer o melhor cuidado para a pessoa com doença de Huntington. Outra situação que nós temos muito o que falar é que doença de Huntington é uma doença autossômica dominante. Ou seja, ela é passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim sucessivamente. Por isso, a gente precisa fazer aconselhamento genético. Existem riscos reprodutivos associados à doença de Huntington, porque não é 100%. Não existe 100% em genética quando a gente fala em passar uma alteração genética para um filho. Porém, hoje, já temos tratamento de reprodução assistida, tem teste genético em embriões voltada diretamente para a doença de Huntington. E claro, as outras doenças neurológicas no adulto, o de cunho genético. Por isso, eu preciso que você realize o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, como o processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas, começa com o diagnóstico, anamnésia, exame físico, solicitação do teste genético correto. Como eu falei, o teste do HTT é diferente de um painel, de um exoma. Não vai estar incluído nesses outros exames. Por isso, precisa muito discernimento de qual o teste genético correto. Confirmação do diagnóstico e, claro, a possibilidade de fazer um diagnóstico.